Pronto, arrumaram, daqui a pouquinho o Procon chega nisso daqui, olha só que absurdo, um supermercado no Rio estava vendendo queijo com um buraco em formato de coração nas fatias, um total de 10 reais, 3 fatias de queijo desse jeito, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por NotServia e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Cara, isso deu um estardalhaço aqui no Rio de Janeiro, o pessoal falando desse troço, que absurdo, não sei o que lá, coisa e tal, como é que pode vender 3 fatias de queijo e ainda tirar a melhor parte do queijo e fazer um coraçãozinho e coisa e tal? Bom, olha só, me parece claro o que aconteceu aqui, o supermercado vendeu queijo em formato de coraçãozinho, aí sobrou aquele pedaço todo de fora que não foi cortado em coraçãozinho, aí o pessoal foi lá, botou e vendeu, botou para vender, se você quiser comprar você compra, se você não quiser comprar você não compra. O fato é que o valor aqui pelo visto é pelo peso, então o fato de terem tirado o coraçãozinho não quer dizer muita coisa, eu acho realmente esse queijo bola, a parte vermelha dele não é a parte mais gostosa, a parte mais gostosa é a parte do centro, então meio que isso aqui tinha que dar uma desvalorizada nesse queijo aqui, mas de qualquer forma, gente, olha só, o cara botou para vender, Ah, você achou um absurdo, achou caro, achou ruim? Não compra, porra, qual o problema? O pessoal ficou falando, não, que isso aqui é um, olha, a culpa é de Bolsonaro, Humberto Quadro, a dupla Bolsonaro Guedes afundou o Brasil em um buraco tão profundo que tem gente achando normal um supermercado vender resto de queijo por quase 10 reais. Meu amigo, se você não gostou disso daí, não compra, cara, realmente, me parece realmente que é resto, porque eles devem ter feito os coraçãozinhos para vender por um outro valor, o que sobrou isso daqui eles botaram para vender, se não quiser comprar você não compra, pode ter gente que queira comprar e vai lá e compra, e pronto, e aí, qual o problema? O que que esse pessoal está criando confusão, né? Aí o cara aqui, não, por quê? A criança rica leva o coraçãozinho de queijo para o lanchinho, a pobre come as sobras e os miseráveis morrem de fome, é que triste, né, capitalismo malvadão e coisa e tal, mas e aí, cara, qual é o problema disso daqui? Eu não entendi ainda qual é o problema, ah, o supermercado ofereceu a coisa ali por um preço tal, se você não quer aquilo ali, se você achou ruim, você não compra, cara, qual é o problema? Ah, mas ninguém está enganando ninguém, ele estaria enganando se ele estivesse vendendo um negócio, dizendo que é o queijo inteiro, e aí você comprou um negócio, recebeu um negócio com os buracos, aí seria fraude, aí ele estaria fazendo alguma coisa errada, não é o caso, ele botou a fatia ali, ó, claramente, mostrando que está cortado, então você compra se você quiser, se você não quiser, você não compra, não tem ninguém te forçando a comprar nada, né? E isso que eu acho que é, o pessoal reclamando isso daqui do Bolsonaro, do capitalismo e não sei o que lá, como se fosse algo assim, não, a desigualdade, ela existe na raça humana, ela é intrínseca a raça humana, todo mundo é desigual, não tem ninguém igual nesse mundo em nenhum aspecto, em força, em beleza, em altura, ninguém é igual a ninguém. E na parte econômica também, tem gente mais rica, tem gente menos rica, não tem esse negócio não. Aí fica o pessoal culpando o capitalismo, culpando o Paulo Guedes, como se isso fosse a culpa, não, não é, a culpa não é isso, a culpa é a desigualdade intrínseca das pessoas, né? E isso daqui, no final das contas, aí o supermercado tirou, o supermercado deixou de vender isso daqui. Sabe o que aconteceu? Poderia ter uma pessoa mais pobre que não teria grana pra comprar o queijo inteiro, mas que poderia ter comprado isso daqui, eu imagino que tá um preço um pouco mais barato. Olha só, o pessoal tá falando 10 reais isso daqui, esses queijos bolas são caros pra cacete, não sei se vocês sabem, eu não compro, ele é gostosão esse queijo, eu não compro porque é caro pra caramba esse troço. Então, mas, né, a pessoa poderia comprar isso daqui, não comprou porque não tinha pra vender. Se tivesse a venda, teria comprado. Ou seja, qual o problema da relação voluntária, cara? O supermercado botou pra vender, meu amigo. Ah, achei um absurdo. Tá ok, não compra. Uai, qual o problema? Mas deu um escarcel isso daqui? Estão vendendo carcaça de queijo a 10 reais. Ah, não. Aí o cara fala assim, não, que além de chamar cliente de otário, não, não tá chamando cliente de otário. Ele tá oferecendo produto. O produto tá claramente na sua frente. Ele estaria fazendo cliente de otário se ele estivesse enganando o cliente, se ele estivesse vendendo uma coisa e entregando outra. Aí tá fazendo cara de otário. Não é o caso, tá mostrando pro cliente que ele tá vendendo. E botou o preço. Ah, de novo, achou caro o preço, não gostou, achou que o produto não é bom, não compra, pô. Olha só, tá aqui a bandeja plástica mostrando direitinho aqui. Não, além de chamar os clientes de otário, é cinismo com a crueldade, com a miséria que se alastra entre os brasileiros. Ou seja, o que o cara tava querendo dizer? Que ele deveria dar esse queijo? É isso? É essa a proposta dele? Bom, na verdade o que vai acontecer é que provavelmente o supermercado vai jogar no lixo esse queijo. Porque você sabe, aqui no Brasil é complicado você doar comida, porque as pessoas se intoxicarem com a comida podem entrar na justiça contra você. Já aconteceu vários casos desses de restaurantes no centro do Rio que davam as sobras do almoço pra mendigo e coisa e tal. Tiveram que parar de fazer isso, por quê? O mendigo comeu a comida, passou mal, entrou na justiça pedindo indenização do restaurante. O restaurante teve que pagar dinheiro por conta da infecção do mendigo, né? É aquele negócio, você nem sabe se foi realmente com a comida do restaurante que o mendigo se infectou e passou mal e coisa e tal. Mas ele culpou, o juiz aceitou e coisa e tal, o pessoal teve que pagar. Então pro risco, você vai acabar com o risco, você não dá mais a comida, você joga tudo no lixo. É o que todo mundo faz, né? Infelizmente a obrigação é essa. Porque se você der a comida, o cara vai entrar na justiça contra você. Aí, ou seja, o que vai fazer é isso. Você acha que o supermercado vai dar isso daqui? Não, ele vai jogar fora. É a melhor alternativa. É uma besteira completa esse pessoal. Fica com essa onda de Ah não, que não sei o que lá, que não pode. Olha que absurdo esse preço. Meu amigo, se o preço tá caro, cara. Olha só, é só não comprar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.